Na coletiva de apresentação do Cebolinha, o Marcos Braz falou que o Flamengo, os torcedores, poderiam ter uma surpresa nessa janela de transferência. E hoje sai a informação de que o Flamengo pode entrar na briga pela contratação do atacante Soteldo. Fala, nação rubro-negra! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que está chegando aí e ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. Então, botão vermelho aqui embaixo, a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento dentro do YouTube. Além disso, a sua inscrição é importante para vocês poderem acompanhar tudo o que a gente tem para trazer para vocês de Flamengo. Vocês podem ver, eu estou na beira da estrada. A gente está indo para São Paulo para poder fazer a chegada do Flamengo hoje em São Paulo e fazer a cobertura do jogo amanhã entre Corinthians e Flamengo. E você se inscrevendo, você vai estar sempre ligado em todos esses detalhes. Então, se inscreve, botão vermelho aí embaixo. É de graça, não deixa para o final do vídeo que você acaba esquecendo. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha nas suas redes sociais também, que é muito importante. Gente, solta o dedo nesse like aí, vamos para as informações. Tem muita coisa para a gente poder falar aqui para vocês. Está um dia bonito aqui, está um sol muito, muito agradável, um tempo muito agradável. Tem a situação do Soteudo que eu vou passar para vocês, tem a situação de estádio do Flamengo, tem a situação de Léo Pereira que pode receber realmente uma proposta, tem Diego Alves, tem muita coisa para a gente poder passar. Deixa eu começar falando então sobre a situação de estádio. Isso porque o presidente Rodolfo Landim, ele não estava na apresentação do Everson Cebolinha porque ele foi para Brasília. De acordo com o UOL, o presidente Rodolfo Landim estava em Brasília negociando novos passos, novas situações aí do estádio do Flamengo. Isso porque o terreno lá de Deodoro faz parte do Exército e do Governo Federal e ele tem que negociar, tem que ir lá para negociar. Mas não é somente isso, não é somente lá o terreno de Deodoro que pode ser uma opção para o Flamengo. O Flamengo tem vários terrenos aí do Governo Federal que ele pode investir, que pode negociar diretamente com o governo para poder construir o estádio. Até porque o Flamengo pensa aí não somente o estádio, mas o shopping, enfim, coisas mais modernas. Então é isso, presidente. Parece que a situação de estádio cresce cada vez mais, toma corpo, já começa a ter aí inclusive empresas querendo investir no Flamengo para a construção do estádio e vamos ver se vai sair realmente do papel, mas parece que está. Bom, uma situação que a gente também tem que trazer para vocês, que o Jornal Globo trouxe aqui, é que o Conselho Diretor do Flamengo aprovou uma grande reforma na arquibancada do estádio José Baixo Espadilha, lá na Gávea. A obra vai permitir que duas mil pessoas utilizem o espaço. A gente lembra aí o que ficou mais caracterizado? Foi quando o técnico Paulo Souza foi assistir a um jogo lá do Sub-20 do Flamengo e ficou em cima dos andames, porque a arquibancada não permite. Então é isso. Além do estádio, tem essa situação aí da reforma na Gávea, que vai permitir que alguns torcedores fiquem lá e assistam. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, porque a lista de relacionados não saiu ainda e uma certeza que a gente já tem, de acordo com a Isabelle Costa da S1 Live, é de que o Diego Alves não estará nessa lista de relacionados. O goleiro já vem de duas semanas, que em cerca de 15 dias, sem fazer treinamento, sem treinar com o grupo. Ele que está se recuperando aí de uma pubalgia e também se recuperando daquela doença maldita aí. Então o jogador não treina, não vai ser relacionado e é mais um jogo, quinto jogo seguido aí, que o Diego Alves vai desfalcar o nosso Mengão. Bom, falando sobre a questão de contratações, o Marcos Braz, ele falou que a questão de lateral direito não está hoje nos planos do Flamengo para contratar. O Flamengo está priorizando contratações para o meio de campo e está deixando para o plano B, segundo plano, a questão de lateral direito. E o menino Wesley, do Sub-20, por exemplo, ele vai ser relacionado para o time profissional, para treinar e para estar junto do time profissional. Ele que é lateral direito do Sub-20, ele foi retirado do jogo, da relação do jogo de hoje contra o Cruzeiro e vai estar aí à disposição do técnico Dorival Júnior. Eu quero até perguntar para vocês o que vocês acham sobre essa situação de lateral direito, porque muitos torcedores falam comigo, Marquinhos, o Flamengo tem que contratar um lateral direito, o Flamengo tem que buscar um lateral direito e eu quero saber de você se você acha que Rodinei, Matheusinho e até o menino Wesley, a gente está bem aí com lateral direito ou não, tem que contratar. Comenta aí embaixo, eu quero saber o seu comentário. Deixa eu falar outra coisa aqui com vocês, já que a gente está falando do menino Wesley, Wesley, deixa eu falar sobre dois meninos da base, cria do Flamengo e que eu acho que o Flamengo tem que dar uma atenção aí melhor. Trata-se de João Gomes e de Lázaro. Saiu a informação aí com o Vene Casagrande de que as negociações de renovação do contrato desses atletas travou. Por que que travou? Pela questão financeira. De acordo com o Vene Casagrande, as duas situações são as mesmas. Flamengo recebeu um valor inferior, o Flamengo ofereceu um valor, eles não quiseram, o Flamengo aumentou um pouco mais, cerca de 80 mil reais e eles não aceitaram porque querem ser valorizados. Aí tu fala assim, pô Marquinhos, mas os meninos tem que ir valorizando aos poucos. Cara, a gente fala aqui do Lázaro, que é o segundo jogador do Sub-23 com mais assistências. Pô, o Lázaro está entrando aí com o Dorival e dá uma assistência atrás da outra. O João Gomes é o jogador que lidera o ranking de média, tem mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Então, Mengão, Landim, vamos dar uma atenção para os meninos, né? Daqui a pouco os meninos saem aí, são meninos que tem mercado, tem vários times aí fora querendo. A gente não pode marcar a bobeira de deixar os meninos tão soltos assim. Falar em deixar solto, o Diego Alves, que eu falei aqui no início do vídeo para vocês, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 e o Flamengo já disse que não vai renovar. Então, é um jogador aí que pode assinar pré-contrato com outro time. Bom, vamos falar agora sobre, continuar no mercado da bola, falando com vocês agora sobre o Léo Pereira. O Léo Pereira, de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, vai receber uma nova proposta do Braga, né? É um jogador aí que o Braga já tentou contratar por empréstimo de um ano, o Flamengo negou esse empréstimo e agora, de acordo com o Júlio Miguel Neto, o Braga vai vir para tentar comprar o jogador. Lembrando que o Léo Pereira custou ao Flamengo cerca de 7 milhões de euros quando o Flamengo comprou ele e vem bem, vem crescendo dentro do Flamengo, vem crescendo dentro das competições. Vamos aguardar essa proposta que pode chegar aí para o Léo Pereira. Eu já pergunto se você venderia o Léo Pereira hoje, se seria um jogador que você venderia. Ontem saiu uma informação de que o Flamengo estaria aí mirando o Balbuena, que o Flamengo estaria aí, o Balbuena que está lá no Dinamo de Moscou e que vai rescindir o contrato, vai sair de lá e que o Flamengo estaria entrando numa briga junto ao Corinthians para tentar trazer esse zagueiro. O Flamengo talvez já esteja pensando exatamente isso, na saída do Léo Pereira. Para a gente poder finalizar aqui esse vídeo, vamos falar sobre o Soteudo. O Soteudo está lá no México, está no time lá do México, não está satisfeito, quer voltar para o Brasil e o São Paulo está de olho na contratação do Soteudo. De acordo com o torcedores.com, o Wilson Pimentel do torcedores.com, o venezuelano Soteudo está querendo voltar aqui para o Brasil e o técnico Dorival Júnior gostou, gosta da ideia de ter o jogador. Internamente, Soteudo tem um perfil que agrada a comissão técnica rubro-negra, um jogador vertical, dinâmico, preciso nos passes e assistências e principalmente capaz de atuar em qualquer lado do campo. Soteudo, de acordo com o torcedores.com, o Tigres deseja receber cerca de 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais pela cotação atual, por 80% dos direitos econômicos. E aí, o Soteudo ganha cerca de 210 mil dólares, 1 milhão e 100 mil reais na cotação atual de salário. O São Paulo está de olho no jogador, o São Paulo está tentando trazer o jogador e o Flamengo está ali, aguardando, pode entrar nessa briga para trazer o Soteudo. O Flamengo que não trouxe o Luiz Henrique, desistiu do Luiz Henrique, não vai trazer o Ferreirinha e o Soteudo pode ser esse jogador, quem sabe esse jogador que o Braz falou que seria uma surpresa aí para a janela de contratação. Você gostaria de ver o Soteudo no Flamengo? Comenta bastante aqui embaixo, o seu comentário é muito importante para a gente, para a gente poder ler. Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por vocês estarem sempre aí com a gente, eu vou seguir meu caminho, estou até olhando ali, porque o ônibus, a gente não pode perder, não pode dar esse mole, para ver se o ônibus vai sair, a gente sai correndo, pega o tripé aqui, sai correndo para lá, mas se inscreva, botão vermelho aqui embaixo, clica nele, eu vou seguir minha viagem, mais tarde tem a chegada do Flamengo, a gente vai fazer a chegada do Megão em São Paulo e vocês são os nossos convidados especiais. Então se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha nas suas redes sociais, muito obrigado, deixa o seu like e ó, saudações rubro-negros.